Olá família do canal, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo, eu sou o Murilo e trago hoje para vocês uma oração pesada para recuperar o dinheiro perdido, ou seja, essa oração vai trazer de volta para vocês todo o dinheiro que você perdeu ou deixou de ganhar. Antes de mais nada, essa oração ela é muito forte, pesada, mas você pode fazer ela dentro de casa, qualquer lua, qualquer horário, porque essa oração você será guiado pelo São Cipriano, uma proteção suprema que não deixará nenhum mal acontecer com você, por isso pode fazer sem medo dessa oração, mas faça com muita fé e várias vezes, porque quanto mais vezes você fizer essa oração, mais forte ela se tornará. Agora, eu tenho que agradecer a todos vocês por se inscreverem em nosso canal e compartilhar essas orações, levando essa oração para quem precisa nesse momento, e se você ainda não é inscrito, já se inscreva e torne-se apoiador. Todo final do mês, fazemos eventos exclusivos para os apoiadores, e aqueles que buscam com conhecimento maior, eu aconselho a ler nossos livros de orações, que vai sair aqui no link da descrição aqui abaixo. Muito obrigado a todos, e nesse momento agora, eu quero que vocês fechem seus olhos, respirem fundo, esqueçam seus problemas, deixe para trás suas angústias, suas dores, as suas preocupações. Tudo que seja negativo, jogue para fora, coloque dentro de uma caixinha, e feche com cadeado, esqueça eles, pense agora você recebendo o dinheiro, a prosperidade, sorte nos seus negócios, pense apenas coisas boas. Quando você conseguir visualizar, sentir essa energia, pode dar início a essa oração. Neste momento de profunda transformação, voltamos nossos olhos para as forças ocultas da prosperidade, buscando a orientação que nos guiará por um caminho repleto de riqueza e prosperidade. Queremos sentir o calor e a força dessas energias misteriosas que agem nos bastidores de nossas vidas, moldando nosso destino de maneiras que muitas vezes não compreendemos completamente. Como seres humanos, enfrentamos desafios que podem ser tão intensos quanto o chicote que nos força a enfrentar o desconhecido. No entanto, em nossa vida em busca da riqueza, não vamos nos curvar diante das adversidades. Pelo contrário, vamos nos erguer com determinação, prontos para superar qualquer obstáculo que possa surgir em nosso caminho. Às vezes, somos confrontados com aqueles que duvidam de nossa capacidade de prosperar. Esses céticos podem olhar para nós com destem, pensando que nunca alcançaremos nossos objetivos financeiros. No entanto, é nossa responsabilidade mostrar a eles e a nós mesmos que somos capazes de realizar nossos sonhos de riqueza e abundância. Cada sucesso que alcançamos é uma prova viva de nossa determinação e força interior. A cada minuto que passa, temos a oportunidade de atrair mais prosperidade para nossas vidas. Não vamos deixar escapar essas oportunidades. Vamos agarrá-las com ambas as mãos, conscientes de que a riqueza está sempre à nossa disposição, esperando para ser abraçada e apreciada. À medida que continuamos nessa jornada em busca da riqueza, invocamos São Cibriano e as forças ocultas da riqueza para nos guiarem. Reconhecemos que há algo de mágico em transformar nossos desejos em realidade. Essa magia está ao nosso alcance, desde que acreditemos e perseveremos em nossos esforços. Vamos permitir que nossos corações se abram para a riqueza. Vamos deixar para trás o orgulho e a rigidez que porventura nos impeçam de receber as bênçãos do universo. Afinal, a riqueza não é apenas uma questão de dinheiro, é também um estado de espírito. É a capacidade de compartilhar nossos recursos com generosidade, de espalhar a prosperidade por onde passamos. Não vamos nos esquecer daqueles que estão ao nosso redor, aqueles que também buscam a riqueza e a prosperidade. Vamos estender a mão e ajudar aqueles que precisam, espalhando a prosperidade e a gratidão em nosso caminho. Afinal, a verdadeira riqueza não é apenas aquilo que acumulamos para nós mesmos, mas aquilo que compartilhamos com os outros. Acreditamos firmemente que merecemos todas as bênçãos e riquezas que o universo tem reservadas para nós. Essa crença é a base de nossa jornada em busca da riqueza e é o que nos mantém perseverantes em face dos desafios. À medida que nossas palavras ecoam, esperamos que o universo responda de maneira positiva, manifestando nossos desejos financeiros mais profundos. Que a prosperidade flua como um rio constante em nossas vidas, enchendo nossos corações de alegria e satisfação. Cada obstáculo que enfrentamos é uma chance de crescimento e aprendizado. É importante que mantenhamos nossa determinação inabalável, pois é ela que nos guiará através das estradas sinuosas em direção ao nosso destino de abundância. Às vezes, encontramos pessoas que expressam dúvidas sobre nosso potencial para prosperar. Elas podem questionar nossas escolhas e objetivos financeiros. No entanto, é importante lembrar que somos os únicos responsáveis por nossa própria jornada e pela criação de nossa riqueza. Não permitiremos que o ceticismo alheio nos desanime, pois sabemos que a riqueza é um direito nosso. A cada momento que passa, temos a chance de atrair mais prosperidade para nossas vidas. Não desperdiçaremos essas oportunidades, pois reconhecemos que a riqueza não é algo passageiro, mas sim um estado de espírito que podemos cultivar diariamente. Enquanto continuamos a trilhar nosso caminho em direção à riqueza, chamamos São Cipriano e as forças ocultas da riqueza para nos orientar. Acreditamos que existe uma magia especial em transformar nossos desejos em realidade, e essa magia está à nossa disposição, esperando ser canalizada em nossas vidas. Estamos dispostos a deixar nossos corações se abrirem para a riqueza, abandonando qualquer orgulho ou rigidez que possam nos impedir de receber as bênçãos do universo. Compreendemos que a verdadeira riqueza não se limita ao dinheiro, é a capacidade de compartilhar generosamente nossos recursos com os outros, espalhando a prosperidade em nosso caminho. Além disso, não nos esquecemos daqueles que também buscam riqueza e prosperidade. Estendemos a mão para ajudar os outros em sua jornada, espalhando a prosperidade e a gratidão por onde passamos. Acreditamos que, ao ajudar os outros a alcançar o sucesso financeiro, fortalecemos nossa própria conexão com as forças ocultas da riqueza. Em nossa crença inabalável de que merecemos toda a riqueza e abundância que o universo tem a oferecer, encontramos a força para perseverar em nossa busca. Sabemos que a riqueza está ao nosso alcance, e que estamos no caminho certo para alcançá-la. Enquanto nossas palavras ecoam, agradecemos ao universo por ouvir nossos pedidos e desejos financeiros mais profundos. Que a prosperidade flua como um rio constante em nossas vidas, enchendo nossos corações de alegria e satisfação. Assim em nossa vida em busca da riqueza e prosperidade, onde nosso desejo se une às forças ocultas, traçando um caminho claro em direção à abundância. Que esta prece seja selada com a bênção da prosperidade contínua, nos guiando com confiança em direção à realização de nossos sonhos financeiros mais profundos. Assim seja, amém. Que assim seja, amém.